Mãe, bota-lhe, esta vez este é o momento que ele se aborra, Vinde-o, voce! Mãe, bota-lhe, esta vez este é o momento que ele se aborra, Vinde-o, voce! Mãe, bota-lhe, esta vez este é o momento que ele se aborra, Vinde-o, voce! Voce, voce! Vinde-o, 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 voce! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL